Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. E tem mais notícia bomba. O jornalista Glenn acabou agora à tarde de liberar mais informações comprometedoras segundo jornalistas e alguns especialistas. Só isso aí já bastava para o Pacheco faltar o pedido de impeachment. Será que o Brasil, será que o povo brasileiro vai ver o Pacheco como herói ou vai continuar sendo o vilão da nação brasileira? Por quê? Se depende do Pacheco, o verdadeiro vilão não é o outro. O verdadeiro vilão seria o Rodrigo Pacheco. O que vocês acham? Já deixa aí seu comentário, sua opinião. Se ainda não é inscrito, botão abaixo escrito inscreva-se. Quero também deixar os créditos ao canal Revista Oeste e vamos juntos assistir mais um vídeo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, utilizou o setor de combate da desinformação do Tribunal Superior Eleitoral contra manifestantes que criticaram os ministros do Supremo durante um evento privado em Nova Iorque. Segundo a Folha, em novembro de 2022, depois de circularem publicações sobre o evento e de serem convocadas manifestações no local, o ministro Alexandre de Moraes acionou o juiz Marco Antônio Vargas, que atuava no gabinete da presidência do TSE, para solicitar ao chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento da Desinformação, Eduardo Talhaferro, o monitoramento e produção de relatório. O pedido, de acordo com o jornal, ocorreu antes da viagem de Moraes e dos demais ministros do STF. Por volta das nove da noite, no dia 11 de novembro, Talhaferro mandou a primeira versão do relatório. O documento elenca publicações com chamados de uma caravana para Nova Iorque, partindo de outras cidades americanas, além de mensagens em aplicativos com críticas a Moraes. Ainda segundo a Folha, durante o episódio, o juiz e instrutor Ayrton Vieira demonstrou preocupação com a informalidade do pedido. Embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, justamente porque temos o mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro, mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim. Mas como? O juiz e instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém, sem mais nem menos, obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Um dos alvos da investigação foi o cantor gospel, Davi Sasser, que havia retuitado publicações incentivando as manifestações contra os ministros em Nova Iorque. Talhaferro ponderou que a ação contra Sasser poderia gerar repercussões negativas entre católicos e evangélicos, mas Vieira informou que o pedido veio diretamente de Alexandre de Moraes, o que levou à continuidade das ações de monitoramento. Ana, essa é a revelação de hoje aí da Folha de São Paulo, e mais uma vez a Folha tem feito isso constantemente desde a última terça-feira, tem procurado o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e a resposta padrão protocolar que tem recebido desde a última terça-feira, e que ela tem publicado, inclusive em todas as reportagens, é que o gabinete disse, então, que todos os procedimentos foram oficiais, regulares, estão devidamente documentados nos inquéritos, investigações em curso no STF, com integral participação da Procuradoria-Geral da República. Então, eles têm se manifestado da mesma forma aí, desde a última terça-feira, diante de todas essas revelações aí de troca de mensagens. Ana. Ou seja, eles estão falando, não acreditem nos seus olhos, acreditem no que eu estou falando, não acreditem no que eu falei nos áudios, não acreditem nas mensagens que nós escrevemos, acreditem no que eu estou falando agora. É mais uma vez chamar o brasileiro de ignorante. Não acreditem nos seus olhos. É isso. Só que nós estamos falando, Paula, de 6 gigabytes de mensagens, de conteúdo, vocês serão expostos. Como o Augusto falou muito bem semana passada, vocês estão no banco dos réus. Vocês devem muitas explicações. Porque, sinceramente, Paula, as mensagens que agora virão aí, talvez, a conta gotas, porque 6 gigabytes é muita coisa para ser analisada, depois do que nós ouvimos a semana passada contra a revista Oeste, use a sua criatividade, tudo é possível. Tudo, qualquer ponto, qualquer curva fora do rito, e que eles tinham que dar um jeito, use a criatividade. É o modus operandi desses jagunços do judiciário. Jagunços contra o Brasil. Use a criatividade diante de uma resposta, mas eu só encontrei matérias jornalísticas. Dê o seu jeito, use a criatividade, Bom, se eles falaram use a criatividade, a liderança foi para usar a criatividade contra a revista Oeste, por que eles não vão usar a criatividade contra absolutamente todos os nomes envolvidos? Todos. Parlamentares, senadores, deputados, jornalistas, cidadãos comuns, professores, Elon Musk. Depois do use a criatividade, Paula, o céu é o limite para essa gente. Um céu bastante complicado para o brasileiro, um céu de tempestade. Porque o use a criatividade foi dado como, olha, está aqui, é a carta de salvo conduto. Use a criatividade praticamente para quem você quiser. E aí, Paula, eu vi uma campanha de abaixo-assinado para o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, e já tem não sei quantas centenas de milhares de assinaturas, ok, acho que tudo isso é uma ferramenta justa, republicana, democrática. Mas cadê o Senado? Onde vocês estão para pegar aquele microfone e falar agora nós vamos ter que arriscar colocar a nossa cabeça, aqui colocar uma corda em volta do nosso pescoço, já que por causa do foro por prerrogativa de função, o STF segura todos os parlamentares e congressistas como reféns, alguém vai ter que puxar esse trem da coragem no Senado. Porque isso tudo, chegamos até aqui, chegamos até essa perseguição implacável contra tudo e todos, usando a criatividade e não os ritos e as leis, porque o Senado não atuou lá atrás quando isso começou. Porque o Rodrigo Pacheco foi covarde de não acionar, a nossa ferramenta de freios e contrapesos para parar esse tipo de insanidade. Pressão no Senado. Rodrigo Pacheco não adianta, não adianta. É o covarde do século no Brasil. Mas nós temos que continuar fazendo pressão nos senadores. Até quando isso? Até quando? Silvio, vamos só recapitular aqui para quem nos acompanha, porque lá em 2022, nos dias 14 e 15 de 2022, os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, o Barroso e também o Dias Toffoli participaram de um evento organizado pelo LIDI em Nova Iorque, o LIDI Brasil Conference. Detalhe, essa troca de mensagens ocorreu em novembro de 2022, portanto, fora do período eleitoral. E aqui eu queria ressaltar, destacar mais um trecho dessa reportagem, porque é o seguinte, o Talhaferro, que é o perito criminal, chamou a atenção para o Ayrton Vieira, dizendo o seguinte, esse tema de investigar os manifestantes lá em Nova Iorque, que não se tratava de... não faz menção às urnas, ao pleito, à instituição, ele falava como é... vou dar aspas aqui para o Talhaferro, bom dia, estou vendo como fazer isso pelo TSE, porque não faz menções às urnas, pleito ou instituição, fala STF, fecha aspas. Então, ele estava com dificuldade de encaixar aí um relatório nesse pedido do ministro Alexandre de Moraes para investigar os manifestantes lá em 2022. Então, primeiro, vamos jogar a luz nesse ponto que você traz. Paula, o que essa vazatoga, como tem sido chamada, enfim, a exposição das conversas envolvendo integrantes do gabinete do ministro Alexandre de Moraes ou dos gabinetes do ministro Alexandre de Moraes, mostra? É uma profunda confusão entre TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal do Ano Par, aquele tribunal que aparece em Ano Par no Brasil para atuar nas eleições, inclusive eleições municipais, que teremos agora, porque a centralização dos dados, desde 2020, é feita em Brasília. E o Supremo Tribunal Federal, especificamente o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, onde há mais de cinco anos está lá um inquérito 4781 e os seus tentáculos, porque é um inquérito tentacular. Uma dezena de inquéritos correm ali, correlatos, se comunicam de forma sigilosa, sequer os advogados sabem em que momento eles se comunicam e que tipo de compartilhamento de material acontece ali. O que a gente está acompanhando é que, por força da nossa legislação, porque o Tribunal Superior Eleitoral, ele é formado por sete integrantes, mas ele é presidido em rodízio por um dos três membros do Supremo Tribunal Federal indicados. São turnos, bienios. Na última eleição, o ministro Alexandre de Moraes era presidente do Tribunal Superior Eleitoral e, paralelamente, o senhor, o xerife, de todos esses inquéritos que nós conhecemos nos últimos cinco anos. Porém, são cortes independentes. Elas, sim, precisam se oficiar uma à outra. Independentemente até do tal poder de polícia que podemos discutir aqui longamente do Tribunal Superior Eleitoral durante a campanha, até a totalização das urnas. Mas são cortes independentes e isso não aconteceu. E eles demonstram a confusão nessas conversas. A palavra descarado é autoexplicativa. Vai ficar descarado. Está chato, ele diz. Alguém um dia pode descobrir. É como se ele estivesse alertando, quase profeticamente. Um dia alguém pode descobrir que isso aqui aconteceu. E agora o Brasil está assistindo a todo esse escândalo. A palavra é escândalo. Eu acho que já passou da hora também. E aí vai um alerta aos congressistas que às vezes dizem que temos pouco a fazer além de apresentar um pedido de impeachment que o senhor Rodrigo Pacheco já disse que não dará andamento porque ele é homem deste regime instalado. Rodrigo Pacheco foi colocado nesta cadeira para cumprir exatamente o papel que ele está desempenhando. Não vamos tapar o sol com a peneira. Bom, o que os congressistas, o que o Ministério Público, que é independente do Poder Judiciário, poderia fazer. O que outras entidades, outros organismos poderiam pedir e já passou da hora é a suspeição de todos os citados nessas conversas. Suspeição imediata. Eles precisam largar a caneta. E não importa se ainda estão no TSE, no STF ou em qualquer cargo. Eles precisam ser investigados. Principalmente pelo CNJ. Porque são juízes a maioria. Tem perito forense também. Outro ponto. Esses inquéritos estão maculados. Eles precisam ser arquivados, suspensos, no mínimo, até que se apure tudo. E finalizo, Paula. O Irã, a Rússia, a Coreia do Norte, o Turcomenistão, Mianmar, a China, a Venezuela. Eles têm muito o que aprender com o Brasil. Bom, agora 18 horas, 28 minutos. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Ela musque, ela musque, ela musque. Libera esses documentos que tu tem aí também, ela musque. Ajuda, não é? Já que tirou o escritório daqui do Brasil, irmão, mete ficha. Você não falou que é liberal parada? Libera as paradas que o povo brasileiro quer ver essas paradas. O povo tá ansioso pra ver o que que cê tem aí. A junta, já junta, já logo, com esse, falando a linguagem aqui, do pessoal do Pantaná. Já junta logo com esse jornalista Glenn aí, rapaz. Junta com ele. Junta com ele. Quem viu e já veio aqui em Cuiabá, riu muito, hein? E conversou com alguém que tem a linguagem daqui. De mais de rio, esse menino do céu. De mais de rio, né? E aqui usa muito ele pra ela, né? Quando eu cheguei, mudando o assunto aqui, nada a ver, né? Mas eu lembrei. Quando eu cheguei aqui, eu via meu avô. Entrega lá pra ele. Entrega ele? Como assim ele, né? Ele chamou minha avó de ele. Aqui é assim. Entrega logo esse documento, Ilamuski. Entrega logo, mostra logo pra todo mundo. Todo mundo quer ver esse documento, esses, esses provas que cê tem aí. moço, adjunta com o jornalista Glenn aí. O povo brasileiro não aguenta mais. Nós não aguenta mais. Nós quer ser livre. Nós fica medindo palavra pra dizer aqui. Né? Aqui no Zap, em todo lugar. Nós fica com medo. Nós não quer ter medo, né? Nós já trabalha todo dia. Todo dia nós trabalha. Tem que matar um leão por dia. agora tem que ter medo de falar, de pensar. Agora, o que que é esse? O que que é esse, Ilamuski? Adjunta logo com o jornalista aí que nós tá ansioso. E esse negócio do jornalista será, enquanto diga, que tem, ele devia falar também, né, pessoal? Quanto diga, já mandou, se já deu um diga, já. Porque se já deu um diga, eu acho que não deu, não. Acho que deu 500 mega, pelo menos, nem 500 mega, né? Áudio é pouquinho, pouquinho demais. tomara, tomara que o povo seja livre. O cara, eu não consigo, cara, ver esses senadores calados. Os caras estão com o rabinho entre as pernas. Não tem aquele cachorro, quando ele tem medo, ele olha assim, ele já tem medo, ele põe o rabinho bem assim, bem aqui assim, rabinho dele, tampa o focinho dele, de tão medo aí, sai com a bundinha pra dentro ainda assim, e sai correndo. Não, vocês estão de brincanagem, aí vocês estão de brincanagem, né? O povo colocou vocês aí pra fazer, ou pra legislar, aí vocês vão, põem o rabinho entre as pernas e deixam uma pessoa só, comandar todas as ações do país, assim não, né? Tem que ter o freio, contra peso, tem que entrar em ordem, o Brasil tem que entrar na ordem. Estou querendo aqui que alguém caia? Não. Falar sério? Não. Não quero que ninguém caia, eu quero que seja feita a justiça. Só que, vamos lá, não, mas vamos lá. Só que, se não cair ninguém, não vai voltar ao normal, gente. Está no caráter já. Cada um, as pessoas, ela tem algo dentro dela ali que não muda. Quem tem negócio de autoritário, é, não vai mudar. A pessoa que é autoritária, ela não vai mudar, gente. Nunca um autoritário mudou. Ele tem aquilo ali com ele e não sai, aquilo ali não sai da pessoa, não consegue ver outra pessoa livre. Tudo, tudo que fala contra alguma coisa que ele não aceita, ele fala, não, não pode, isso eu não aceito. Não existe isso. Você não pode aceitar algo dentro da sua casa que está no seu domínio. sua casa ou está no seu domínio. O mundo lá fora saiu do portão para fora. A pessoa começar a gritar ali na rua. O máximo que você pode chegar lá é com educação ou usar os meios da justiça, né? Usar os meios da maneira correta. Ó, eu falei com o homem aqui, está gritando aqui na frente, não quer parar de gritar, diz que não vai parar. Vai lá, liga para a polícia e ele não vai responder por aquilo ali. ah, está buzinando, está com som alto. A pessoa vai responder por aquilo ali. Você não pode chegar lá e falar, abaixa isso aí. Isso aqui é, estou mandando. Não existe, gente, não existe. O risco que você está tendo é de um cara chegar, como é a história aí? Como é? O que você disse aí? Né? Se eu fazer isso, chegar na casa do cara e falar para ele, não, tem como aí você quebrar essa panoizinha, irmão, baixa aí, está atrapalhando ali, já passou o horário e tal, e coisa e tal, aí o cara não baixa, você vai lá, e tem um cara aqui assim, assim, assado, assim, assim, é assim que funciona as coisas, não é eu não gostei de você, eu vou lá e entro dentro da sua casa e te prendo e falo, não, não é assim que funciona as coisas, é isso que a gente está querendo, normalidade, normalidade que a gente não vê desde 2018, desde 2018, no nosso país, a gente não consegue ver normalidade. deputado, né, da, dos democratas, parece, né, se confessou lá, ex-congressista dos Estados Unidos, Jorge Santos, que declarou culpado de acusações criminais de corrupção nesta segunda-feira. eita lasqueira, hein, já pensou sonho do brasileiro alguém chegar lá, não, eu, eu me declaro culpado, peço anistia, na situação que a gente está, aceitaríamos, né?